Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no papo, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra Já pesou, o Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, me arrebata E me amou No coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no papo, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra Já pesou, o Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no papo, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra Já pesou, o Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no papo, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no papo, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no gramado, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra Já pesou, na regra de morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no gramado, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no gramado, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no gramado, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no gramado, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no gramado, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no gramado, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Eu sou